Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal do Estúdio em Portugal e no vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Santarém. Você é meu convidado especial e eu vou mostrar vários detalhes aqui dessa escola. Vamos lá comigo? Então bora! E eu já cheguei aqui na Escola Agrária e vou aqui direto no prédio da direção e quero saber, senhora diretora, me conta como estão divididos, quais são as áreas formativas que tem aqui na Escola Agrária e o que o estudante internacional pode esperar ao se candidatar para vir estudar aqui? Me conta! Em termos de cursos, portanto, nós temos essencialmente quatro áreas de formação, agronomia, zootecnia, qualidade alimentar e nutrição humana, mais focada para a componente alimentar e tecnologias agroindustriais, também na área da transformação alimentar. Olha aqui, olha aqui, nós somos um fotógrafo! Gente, olha, eu estou chegando aqui na sala de aula para que vocês também conheçam a estrutura. É de extrema importância, né? Você está vindo para cá estudar e você tem que saber qual é o espaço que você vai estudar. Esse é uma das salas de aula. Aqui o campus é muito grande, tá? Chegamos no primeiro prédio e aqui já tem um gostinho de como são as salas de aula aqui da Escola Agrária. Pronto, e aqui, além dessas salas de aula, tem os laboratórios? Tem laboratórios. Tá. Laboratórios de análise de alimentos, laboratórios de análise de solos, de ar, laboratórios também na área da fitopatologia. Nossa, então a gente tem uma jornada aqui, não é? É verdade. Eu vou passar o dia inteiro aqui. E eu estou chegando aqui num laboratório onde tem a Sara. A Sara é ex-aluna aqui da Escola Agrária e hoje está trabalhando num projeto de investigação. Sara, me conta, é verdade que a empregabilidade aqui na Escola Agrária do Estudo Politécnico de Santarém é alta? Cerca de 95%. Você senti isso, Sara? Sim, acho que nós estamos aqui bem preparados para o mercado de trabalho. Temos muitas oportunidades. A escola também nos ajuda muito nesse aspecto. Sempre que há ofertas de emprego, nós recebemos e-mails com essas ofertas. E a Escola Agrária, portanto, tem vários cursos com áreas onde há bastante necessidade de profissionais qualificados. E eu, felizmente, pronto, tive a sorte de ficar aqui, a trabalhar nestes projetos. E também todos os meus colegas, a maioria deles também está a trabalhar na área em empresa. E o que acontece aqui, nós temos aqui a parte do Laboratório de Solos, onde fazemos não só análise de solos, como também análise de plantas. Portanto, o laboratório é aberto ao exterior, portanto, fazemos análises para fora. E fazemos também aqui análises para apoiar os nossos projetos, os nossos estudantes, os estágios dos estudantes. E também como apoio às próprias aulas de solos e de fertilidades. Sim, aqui tem residências também dentro do campus, aqui da Escola Agrária. E você vai ter que se preocupar com isso só depois que você for aluno, ok? O primeiro passo é você descobrir qual é a oferta formativa que você quer cursar e se candidatar. E eu estou aqui, de dedos cruzados, esperando que você passe e venha estudar aqui. Temos aqui um projeto experimental para os alunos fazerem ordenhas e poderem trabalhar com o curso. com os animais em vivo. Portanto, temos aqui uma série de vacas, ou se está em frisias e cruzadas, para as aulas práticas, essencialmente. Esta vaca 701 é a vaca que nasceu em 2017, a número 1. Por exemplo, aquela é a 410, é a vaca número 10 que nasceu em 2014. E assim nós sabemos logo o número. Vamos ver se essa daqui aceita um carinho? Ô, vaquinha, ô, vaquinha, vem cá. Eu sei que tu mordes, eu sei que tu mordes. As vacas nem têm dentes no maxilar superior. Ah é? Não mordem? As vacas não têm incisivos no maxilar superior. Não mordem, não é como aos cavalos. Olha, eu pensava que tu mordia. Não, não. Ela não gosta é que se mexa na cabeça. Ela detesta. Você deveria deixar que uma vaca lhe lambeça a mão, que é mais rugosa do que a língua de um gato. Quer por quê? A língua é que manda a comida para dentro da boca. Ela não vê ela com a língua, é que manda tipo uma foice para dentro da boca. Por isso, você deveria lamber, deixar a vaca lamber. Lambe aqui, vaquinha. Lambe aqui. Ai, que conia. A cara não entendeu nada. Gente, que nervoso. Olha, não sei se alguma vez na vida uma vaca já lambeu a sua mão, mas olha, é uma experiência muito diferente do normal. Então, quer dizer, professor, que aqui o pessoal tem aula de equitação, é isso? Para além de ter aulas de equitação, é também o núcleo de conservação da raça surraia, que é uma raça autóctone portuguesa, muito ameaçada a distinção, daqui da região ribatejana, do vale do rio surraia, é daí que os cavalos recebem esse nome. E nós aqui, para além de aulas de equitação e de apoio à docência, aos cursos de zootecnia, produção animal, cuidados veterinários e outros da escola, também temos apoio à comunidade com aulas de equitação, para cidadãos portadores de deficiências e também para alunos em geral. Tantos cavalos são funcionários públicos, mas trabalham muito, porque trabalham várias vezes, em várias valências, digamos assim. E agora já está todo mundo aqui, olha, na sua casinha. Agora é hora do almoço, não é isso? Agora é hora, agora é hora do almoço. Olha, esse daqui é o Fusque. O Fusque não tem a comida não, já botou ali o almoço, ele nem ligou. Agora, Franquete, Franquete, Franquete. E aí, o almoço está bom? Não, e eu cheguei aqui, o professor já colocou um chapéu aqui, olha, como é que é o nome disso? É chapéu à portuguesa. Toma, chapéu à portuguesa, sabe por quê? Porque eu fui desafiado a montar num cavalo desses. Gente, olha, primeira vez na vida montando no cavalo, hein? Vamos ver se vai dar certo. Vamos entrar na frente. Gente, olha que incrível. Gente, um cavalo super dócil, só raio é o nome, né? Ok. Gente, atenção, o que eu montei aqui foi um garanhão, tá? O que significa isso? Que é um macho, não é? E pronto, é um macho para reprodução, porque os cavalos aqui não são castrados. Mas apesar dele ser para reprodução, super manso é que, olha, super... Viramos amigos aqui. Um macho ou é uma fêmea? Olha, não sei. Como que eu vou saber? Aí está uma boa questão. A primeira coisa, as éguas não têm caninos, normalmente. Este não tem caninos. Portanto, isto é uma fêmea. E depois ali o osso da bacia também é mais apertadinho. Pá, ali eu devia lá estar por causa do parvo. É um esqueleto verdadeiro, osso verdadeiro, que é muito raro, agora já é tudo artificial. Isto é um esqueleto verdadeiro de uma égua. Que damos aqui, nas aulas para apoio à deficiência, à anatomia e tudo mais. O que é isso aqui? É o fato de... para não sujar a roupinha. Ah, é para eu vestir isso agora. Sim, é para eu vestir agora que é para poder entrar lá dentro. Meu Deus. Isto aqui é para vestir e isto aqui é para colocar nos pés. Olha, eu estou apanhando só para colocar essa roupa aqui, hein? Ainda não entendi o que vai acontecer, mas sabe como é que é, né? A gente está aqui para poder experimentar. Vamos embora. Professor, o que é que vai acontecer agora que eu ainda não percebi? Estou aqui com essa roupa. E agora? Estamos aqui no núcleo de suínos da ESAS, temos as três raças autóctonas e temos aqui um sistema fechado muito pequenino, é uma exploração modelo mínima, para os alunos verem, onde temos aclimatizado, portanto, estão a ver aqui a temperatura da exploração. Teve uma temperatura ótima, entre 18 graus e 21 graus e meio. E o ninho dos leitões está a 25 graus. Então a gente vai conhecer porco. Porco de raças portuguesas, malhado de alcobaça, bízaro e alentejano. Vamos lá. Vamos a isso. Três porcas malhadas de alcobaça vão ser futuras reprodutoras, portanto, foram escolhidas para ser futuras mães. É uma raça muito ameaçada de extinção, por isso é que temos um rótulo do vinho tinto também com o porco malhado de alcobaça. É a nossa raça portuguesa mais ameaçada, só tem cerca de 200 porcas reprodutoras e nós escolhemos aqui, fazemos um plano de conservação. E também usamos esta genética para fazer produtos transformados nas oficinas das carnes. Fazemos presuntos, chouriços, com produtos tradicionais, com raças autóctones, para valorizar os nossos produtos. Ok? Esses são os filhotinhos. São. Esses são os filhotinhos. Ó, gente, a minha missão é ser amigo deles, porque eles estão todos com medo, ó. E saem um e empurram o outro para se esconder. Quem é que vai ser meu amigo? É você? Pô, gente, tá difícil fazer amizade aqui, hein? É você! E esse daqui é uma espécie que é o malhado de alcobaça. É uma espécie que é cuidada aqui, não é? Na escola agrária. E é uma espécie rara, não é isso, professor? Eu sou raça rara. É uma raça que é rara e que é dessa região aí. Muito bacana, né? Essa experiência de você ter a proximidade dessas espécies raras e de conhecer todo o processo de produção dessas raças. Muito bacana. Gente, e olha esse daqui, que filhotinho. Meu Deus do céu, esse é muito pequenininho. Deixa eu pegar. Um dia. Um dia? Isa. Nasceu ontem. Nasceu ontem. Caramba, gente, olha só, parece que tinha um filhotinho de cachorro. O tamanho, né? Mas dizem que ele vai ficar do tamanho dessa porca. Maior. Maior? Olha o tamanho dessa porca aqui. Gente, olha só, ele tava chorando. Ó, tá vendo quem tá chorando? Ele começa a chorar. Mas aí se a gente abraça ele e deixar ele mais quentinho, ó, ó, ó. Mas é por quê? Porque eles nasceram ontem, muito filhotinho. E aí ele quer um lugar quente, não é? Venham para Portugal, não se vão arrepender. Todos os que vêm já não voltam. Eu vou muitas vezes ao Brasil, mas é para voltar. Vocês vêm do Brasil para cá. Não há experiência como a da Agrária de Santarém. Em termos práticos, em termos sociais, de convívio. Já viram a quantidade de animais que temos aqui para mexerem, para trabalharem. E os laboratórios? E a parte agrícola? Portanto, estão convidados, venham, que não se vão arrepender. Temos 230 hectares, divididos em 3 campos experimentais. Este tem 36. Depois temos mais 2 quintas, onde temos olival, vinha, cereais, exploração pecuária também. Bem, ainda temos oficinas tecnológicas, portanto, indústria à escala real, onde os alunos podem trabalhar e desenvolver os seus próprios produtos. O queijo, azeite, o vinho. E vocês hoje vão experimentar, de certeza. Agora quero saber, Cel, e o vinho? Cadê, hein? Ah, o vinho é um fantástico vinho. Eu gosto muito. Mas, claro, isso sou suspeita. Mas, então, quer dizer que os estudantes pegam as uvas daqui e produzem o vinho. Pegam as uvas daqui e produzem o vinho daqui, claramente. Mas, eu como membro da área científica da produção agrícola, o que eu gostava aqui de salientar, o processo de ensino e aprendizagem dos nossos estudantes, é que esta uva que daqui saia, saia de qualidade, com as características que depois vão fazer o bom vinho, inológicas, mas, sobretudo, que enquanto elas estão aqui na planta, estão a respeitar o ambiente. E nós estamos a nutri-las e a intervir do ponto de vista fitotécnico, de acordo não só com as necessidades da própria planta, mas também com aquilo que nós queremos no final, que é o vinho bom, com o menor impacto ambiental e sem resíduos para o consumidor. 5 estrelas, não vejo a hora de experimentar esse vinho. Gente, eu já cheguei aqui na adega, que tem a escala industrial, não é isso, Helena? Este ano, decidimos fazer uma experiência por fazer vinho de talha. Então, temos aqui, desta vinha que vocês viram, as uvas foram colhidas, foram trazidas para aqui e fizemos a fermentação aqui nestas duas talhas. Então, isto aqui está cheio de uva, é? De uva e de vinho. Por acaso, vamos abrir amanhã. E este é vinho branco, mas também fizemos uma experiência com o colheito outro dia branco. E, peraí, a melhor parte do vídeo é o quê, professora? É que vocês vão ter a oportunidade de provar o resultado do nosso trabalho. Já adorei. Melhor vídeo. Comenta aqui embaixo, gente. Melhor vídeo. Gente, isso tudo aqui é lugar para guardar o vinho, né? E eu já estava ficando impressionada com isso, não é? E a professora falou, não, 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 isso aqui não é moderno, não. Mostra esses daqui. E, gente, olha para isso. É muita coisa que dá para botar aqui. Professora, são quantos litros de vinho aqui? Nós fazemos à volta de 30 mil litros de tinto. Meu Deus! E aí de 10 mil litros de branco, mas vendemos uva. Vocês ouviram isso? Dá 30 mil litros de vinho. Nossa Senhora! E isso escorce para a produção, vende-se. Sim. Cada vinho leva um animal. Que fantástico isso, não é? Produzido pelos alunos junto com os professores. Sim. Esse daqui é um porco. Esse daqui é o cavalo de? Surraia. Cavalo de surraia. E esse é a cabra serrana. Vamos provar o vinho, que é para isso que a gente está aqui, né? Olha, eu particularmente gosto mais de tinto. E você? Prefere tinto ou branco? Deixa nos comentários aqui que eu quero ver se o time do tinto ou o time do branco ganha. Agora vamos à realidade, que aqui é verdade. Se eu gostar, eu falo. Se eu não gostar, eu... Também fala. Também fala. Está preparada, né? Estou. Então vamos lá. Olha, pode separar ali 10 livros que eu vou levar. Muito bom, muito bom, fantástico. E já pensou você produzir o seu próprio vinho? Eu fico muito empolgado com isso. E essa não é a minha área de formação, atenção. Mas é tão bacana acompanhar esse processo. E a gente recebe tantas pessoas aqui no estúdio em Portugal que acham que isso é muito distante, não é? Porque pronto, não faz parte da nossa cultura, a gente está muito mais para a caipirinha do que para o vinho. Mas olha que bacana isso, você poder produzir, estudar e fazer investigações científicas. E é isso que a senhora professora me contou. Existem muitas investigações científicas nessa área. Não é isso, professora? É. Nós aqui temos cerca de 20 projetos neste momento em curso, desde a produção agrícola à transformação e a produção animal na área da zootecnia, onde os estudantes, durante o curso, podem trabalhar na resposta aos desafios das empresas na área da investigação e desenvolvimento. É muito bom. Portanto, são uma experiência muito enriquecedora em que os estudantes, sobretudo os brasileiros, que eu já tive vários estudantes brasileiros a trabalharem comigo, são super entusiastas e gostam imenso de aprender coisas novas no âmbito da investigação, para complementarem os estudos. Então, é assim, o azeite, temos dois engarrafamentos. Esta é uma de só variedade galega e esta é multivarietal. Portanto, tem arbuzana, chiquitita, arbequina. São as variedades que nós temos no nosso olival. É produzido, engarrafado e é vendido aqui na escola. Portanto, é só, podem provar se quiserem. Normalmente, o que se prova é com pão, molha-se no azeite e depois podem comer. Gente, vários tipos de queijo. Olha pra isso. Tem esse que tem pimenta, tem esse aqui que é o quê? Esse é diferente. Ervas, ervas. Hum, tá bonito. E esse daqui é o queijo de cabra. Queijo curado. Olha aqui. Ainda tem aqui a marca, olha. Queijo da quinta. Muito bem. Vamos comer. O primeiro vai ser o de pimenta. Esse daqui. Vamos lá? Eu vou dar nota pros queijos, ok? Primeiro de pimenta. Depois o queijo de cabra. Isso aqui, gente, com vinho. Nossa senhora. Acho que eu nem vou embora dessa escola. Vou ficar que eu vou me esconder aqui dentro pra, né? Nossa, esse daqui é muito bom. Esse aqui é queijo de cabra. Eles tão me tratando muito bem aqui. Eu vou ficar. Nossa. Esse daqui também é muito bom. Que tem ervas. Olha, eu me embaralhei. O queijo é bom de qualquer maneira. Cinco estrelas. Os estudantes participam não só nos laboratórios, mas também na transformação dos produtos. No caso dos produtos de origem animal, nós recebemos, por exemplo, carcaças de suínos e transformamos em presuntos, em bacons, fiambres, salsichas, entre muitos outros produtos. Os estudantes depois também têm a parte de análise sensorial, onde aprendem a provar esse tipo de produtos e também promovemos o desenvolvimento de novos produtos nessa área e também nos projetos de investigação. Acho que podes vir conosco construir o futuro, um futuro de inovação, de tecnologia, inclusivo, sustentável, que permita a produção de alimentos de qualidade para todos. Então, a Escola Agrária de Santarém é uma escola que tem 130 anos. Está localizada a 60, aproximadamente 60 quilómetros de Lisboa. É uma escola que tem um espírito muito familiar, é o chamado Espírito Charrua, de proximidade, em que os alunos têm um bom relacionamento com os professores. Este Santarém é uma região de excelência para a agricultura. Temos cá a Feira Nacional da Agricultura, portanto, é a região onde se desenvolve a agricultura de excelência em Portugal. Portanto, acho que é o teu sítio, se quiseres vir estudar para Portugal. E então é isso, né, pessoal? Eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouco da Escola Superior Agrária aqui de Santarém. E eu quero que você deixe comentado aqui qual foi a parte da escola que você mais gostou de conhecer. Eu estou fazendo um circuito, passando por várias escolas aqui do Politécnico e eu te espero no próximo vídeo para conhecer um pouquinho mais sobre as outras escolas aqui do Politécnico de Santarém. Combinado? Então, eu te espero no próximo vídeo. Tchau! Estude em Portugal Estude em Portugal Estude em Portugal